Pavê Napolitano. A receita de hoje o quadro tá na mesa, só teve um problema. Não mandaram pra gente provar. Hoje a receita que a gente vai aprender é aquela típica do Natal. Lembra que aquele tio sem graça chega e faz assim, é pavê ou pra comer aí essa sobremesa? É pra comer. Hoje tem que ser pra comer, né? Com certeza. Jana, hoje a gente vai aprender o pavê de Napolitano. O tradicional, o pavê geralmente que o pessoal faz é com creme belga e com creme de chocolate normal, né? Qual a diferença pra esse pavê de Napolitano que a gente vai aprender hoje? O pavê de Napolitano que eu produzi hoje, ele é feito com o creme aos três leites, certo? Ele é feito com o creme de morango e com o ganache, certo? Que ele dá um realce no sabor e o creme aos três leites, ele também tira aquele sabor enjoativo que às vezes fica algo muito doce. Então, pra que a gente não tenha um pavê enjoativo e que não fique nada muito doce, eu utilizei o creme aos três leites. Vamos aprender essa receita agora. Vamos dividir os ingredientes em três grupos. Para fazer o creme aos três leites, vamos usar uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e de leite líquido integral na mesma quantidade da caixa do leite condensado. Para fazer o flan de morango, vamos precisar de uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, 40 gramas de Nesquik e 70 gramas de geleia de morango. Já para a calda ganache, vamos usar 200 gramas de chocolate Kallet e 200 gramas de creme de leite. Primeiro, você vai fazer o creme aos três leites. Coloque o creme de leite, o leite condensado e o leite líquido integral em uma panela. Misture, leve ao fogo e deixe atingir um ponto médio, nem muito líquido e nem muito grosso. Em seguida, é hora de preparar o flan de morango. Coloque o leite condensado, o creme de leite e o Nesquik. Misture tudo. Leve ao fogo e deixe atingir um ponto médio. Retire do fogo e deixe esfriar por uma hora. Em seguida, coloque no liquidificador e acrescente 100 gramas de creme de leite e a geleia de morango. Por fim, prepare a calda ganache. Coloque o chocolate para derreter no micro-ondas. A cada 30 segundos, confira se derreteu, para poder retirar. Depois, junte com 200 gramas de creme de leite e misture. É hora de montar. Alterne em camadas os três cremes com os biscoitos de leite. Lembre de ir molhando os biscoitos no leite integral. Quando finalizar, leve para a geladeira por três horas. Olha só o nosso pavê. Está lindíssimo. E, Diana, a finalização que a gente fez foi com cookies, né? Isso. Mas aí o pessoal pode ficar à vontade para fazer de outras formas também? Pode sim. A finalização pode ser feita com morangos, com brigadeiros, com granulados. Com farelo também de biscoito, certo? Isso daí fica a critério de cada pessoa. Eu finalizei com cookies porque, particularmente, eu amo cookies. Ah, eu também, eu amei. Chegou a hora. Posso ser feliz? Com certeza. Gente, estou igual pinto no lixo, Jana. Então vamos embora comer. Hora da alegria. É, enquanto isso, eu estava ali comendo o restinho da minha quentinha, um franguinho, um beterraba, tomando um copo de água, né, Lili? Parabéns, Lili, para você. Não trouxe nada para essa apresentadora. Olha, diretora, vamos cortar a prova do estar na mesa? É, a partir de hoje, você dizia, olha, querida, a parte da prova não vai entrar mais, não. Estou brincando, deixa a bichinha provar, que ela pode. Agora vamos aos destaques do portal TZ.